Cidadão Sira continua o protesto da maneira de atendimento ao funcionário, Rússia Palácio Presidencial. Cidadão Sira nebedurante ne submete proposta da Presidente da República, Zuzera Muzorta, Rússia Apoio Financeiro na Bolsa Estudo no Negócio Nian, sexta-semana-ne, a aluação protesta sobre o funcionário do Palácio Presidencial também considera a discriminação. Cidadão Sira-Hatetem, Sira e a Semana Cotokliuba, Sira-Hatama proposta do Palácio Presidencial, no funcionário Sira, Simo Informação Katak, e a sexta-feira, ato Simo Recivo proposta Nian, mas bem-vindo quase horas do Rússia na Simo Recivo. no funcionário Sira, Fahedet, Sidadão Balung Niresibu no Balung Laiha. não quer dizer que é uma pronta, não quiser que não iria o que estamos junto com o Tideão Colón Sira, não deveria ter dezembro de 2016, mas não deveria ter dezembro de 2016, não deveria ter dezembro de 2016, nesta primeira pada crise, a partir de 2016 das Reisibu na Apoio Presidencial, no funcionário Adela Sira, não deveria ter dezembro de 2016, não deveria ter dezembro de 2016. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.